Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma viagem de dois dias ao Japão para mostrar as oportunidades que investidores estrangeiros podem encontrar aqui no Brasil, além de encontrar com o imperador e o primeiro-ministro japoneses, o presidente Michel Temer também se reuniu com empresários. Nesses encontros, o presidente Michel Temer reforçou que o Brasil tem segurança jurídica para atrair investimentos de outros países. Foi no Palácio Imperial do Japão, o Goshio, que o presidente Michel Temer foi recebido pelo imperador Akihito. Ele se reuniu por meia hora com o chefe do Estado japonês. Depois, Michel Temer teve um encontro com empresários e investidores japoneses na sede da Federação de Empresas do país. O Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país. E nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil. Nós até utilizamos a expressão recomeço para dizer que é o que exige a situação que encontramos ao assumir o governo. Uma situação que afetou o governo, afetou o povo brasileiro, afetou empresários e investidores do Brasil e do mundo. No encontro em que o líder da Federação japonesa disse que as empresas do país têm interesse em ampliar a cooperação econômica com o Brasil, Michel Temer afirmou que as instituições brasileiras têm demonstrado estabilidade. O presidente disse que tem atuado para reequilibrar as contas do país, citou a medida que limita o crescimento dos gastos públicos e reafirmou o compromisso com o controle da inflação. Se eu quisesse usar uma palavra para demonstrar essa nova realidade, eu usaria a palavra diálogo. Porque é o diálogo entre o governo e o legislativo que tem permitido este avanço em pouquíssimo tempo. É o diálogo com os empresários nacionais e agora com os empresários japoneses que permitirá o aumento de investimentos no nosso país. Nós sabemos que milhões de brasileiros ajudaram a construir o Brasil. Muito do nosso passado, aliás, foi escrita pela maior comunidade japonesa no exterior. Nós começamos agora a escrever o nosso futuro. E o Brasil quer que também este futuro seja uma obra conjunta dos brasileiros com os japoneses. Depois do encontro com lideranças empresariais, Michel Temer veio aqui para a sede do Poder Executivo japonês para a segunda reunião de trabalho com o primeiro-ministro Shizu Abe em menos de dois meses. Os líderes também se encontraram em setembro, na China, durante a cúpula do G20. O presidente Temer foi recebido pelo primeiro-ministro em uma cerimônia. Os líderes tiveram uma reunião de trabalho com as autoridades dos dois países. O primeiro-ministro japonês lembrou que os dois países compartilham valores como democracia e liberdade. Ele afirmou que o país asiático apoia a agenda de reformas e investimentos no Brasil. Segundo Shizu Abe, para empresas japonesas, o Brasil representa uma oportunidade. E ao final, os embaixadores assinaram um memorando para a promoção de investimentos e cooperação em infraestrutura. Já o presidente Michel Temer apresentou ao primeiro-ministro as medidas que vêm sendo implementadas. A prioridade, segundo ele, é retomar o crescimento e gerar empregos no país. Comentamos com o senhor primeiro-ministro que são quase 700 empresas japonesas operando no Brasil. Nós queremos que os investimentos japoneses continuem a trazer aportes para o progresso científico e tecnológico brasileiro. Registrei a sua excelência que nós identificamos, entre os empresários japoneses, forte interesse em vários projetos do nosso plano de parcerias de investimento, com ênfase exatamente na área da infraestrutura. Michel Temer destacou que a agenda entre os dois países é extensa e, em japonês, agradeceu ao primeiro-ministro. Falamos sobre democracia, direitos humanos, G20, reforma do Conselho de Segurança, no que coincidimos em todas as nossas ideias. A agenda foi vasta e nós estamos fortalecendo nossa parceria estratégica e global à luz das prioridades de brasileiros e japoneses. Aliás, em democracia, deve ser assim. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade. Domo arigato. E o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também ofereceu um jantar ao presidente Michel Temer. E ainda em Tóquio, Michel Temer se reuniu com o ministro das Finanças do país asiático e presidente da Liga Brasil-Japão no parlamento japonês, Taro Aso. O presidente Temer já encerrou a visita ao Japão e está, neste momento, a caminho do aeroporto para retornar ao Brasil. E aqui no Brasil, o Ministério da Educação divulga hoje os locais de prova do Enem. Vamos, então, saber os detalhes com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Palácio Planalto. Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. O Ministério da Educação vai divulgar hoje o cartão de confirmação com o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. As informações estarão disponíveis no aplicativo do Enem e também na página da internet, enem.inep.gov.br barra participantes. Para ter acesso às informações da página, é preciso informar o número do CPF e a senha. Além disso, o Ministério da Educação vai enviar e-mails para os candidatos com as informações. As provas do Enem vão acontecer este ano, nos dias 5 e 6 de novembro. E, Leandro, hoje também o Ministério da Educação, a partir das 15 horas, vai abrir o sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A ideia é que os estudantes iniciem a validação dos aditamentos de renovação dos contratos do segundo semestre, do fundo para o segundo semestre deste ano. E, nesta terça-feira, deputados e senadores aprovaram a liberação de recursos para o Ministério da Educação. O terço aprovado foi sancionado pelo presidente interino Rodrigo Maia e estabelece créditos suplementares de 401 milhões de reais para o Enem e 702 milhões de reais para o FIES. Com esses recursos, mais de 1 milhão e meio de contratos vão ser normalizados. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.